Desde os 12 anos de idade, essa menina quer furar a orelha e eu não quero porque ela não pode tomar nenhum tipo de medicação, nem pra dor, nem pra alergia, nem pra nada. Só que ela vai fazer 18 anos e ela tá falando que vai fugir de casa, aí é dia demais. Então eu falei, isso vai furar essa orelha. Então vocês são testemunhas, se acontecer alguma coisa com ela, não tem culpa. Manda a mulher lavar bem as mãos do infetado. Ele falou o quê? Que precisa do meu ID? Não, mas o ID não tem. Tá bom, calma, calma. Ele vai lavar a mão? Ele vai, mãe. Pergunta. Cadê seu ID? Eu estou com medo sobre isso. Muito, muito com medo. Não? Não. Não. Mãe, cadê seu ID? Eu vou furar também, porque se acontecer alguma coisa com ela, eu vou furar. Eu não sei onde que eu vou furar. Aqui, sei lá. Vou furar também. Prova. Já aconteceu alguma coisa com ela, vocês estão de prova. Aqui. Vou furar a orelha. Ela tá pedindo, mexendo e fica fazendo birra. Vamos ver. Vai lá. Eu vou junto. Eu falei pra eles que ele vai lavar a mão. Vai doer muito. Não tem aí. Vai doer. Não furar errado, nem torto, nem nada. É o teu presente de 18 anos. Eu estou te avisando. Tá bom. É o seu presente de 18 anos. Tá bom. Como ela é boba, carlinhos. Ah, pode pedir nisso mais tempo. Vai doer, boa. Ah, tô nem aí. Uma dor boa. Você é um birote? Não, fica aí bem suada mesmo. Tira o negócio. Não, não, não. E tira o cabelinho ali que vai furar. É, o cabelinho, ó. Cabelinho. Aí, hein. Ele entende. Ah, vai doer. Ah, ok. Thank you. Vamos dar tudo. Isso aqui é pra limpar durante o... A cirurgia, né? Antes a cirurgia, depois coloca. Ah, eles dão um negócio pra limpar. Fala pra ele não furar torto, hein? Fala. Ah, peraí que eu tenho um palito pra ela pintar lá. Peraí. Eu não consigo prender com isso. Tá, tenta. Prende pra ela, amor. Eu tô nervosa. Eu não sei. Eu tô nervosa. Não tá filmando. Ah, já foi. Deixa eu ver se tá bom o meu palito. Ai, meu Deus. Ah, sim. Não. Não. É de bem. Isso. Ai, meu Deus do céu. Eu fico tão nervosa com essas coisas. Ah, ele é bom. Ele é bom. Ele é manja do negócio. Ele é manja da boa cara. Não, mas eu tô falando que ele é bom. Gente, eu tô super nervosa essa menina, viu? Você nunca mais vai fazer birra pra mim. Você nunca mais vai fazer birra pra mim, viu? Nunca mais. Era só isso que eu queria na minha vida. A gente tá fazendo segundo. Você acha? Ah, minha filha. Ai, usar luva. Tudo, amor. Nossa. Nossa. Ai, ai. Eu não quero ver. Vai. Não chore e não puxa a orelha. Ah, não doeu Ah, claro que você vai falar que não doeu Se você falar que doeu, já se apanha Mas é infantil É, já põe um brinco Ah, nem solou Já vai ligar com a Bia pra contar O que você quer? O outro pra ver, né? Ah, também se deu errado Ah, tá bom Ah, tá bom Obrigada, Sabati Obrigada Olha Eu só peguei os meus olhos Os olhos Bom, bom, bom Deixa eu ver Saiu chupando pirulita Isso é boba, mano Olha a orelhona já ficando vermelha, cá Olha, sim Olha a Bia Vamos chorar Se vocês gostaram desse mini vídeo Eu vou Se inscrevam no canal O que eu não faço pelos meus seguidores? Dá um joinha, compartilha com seus amiguinhos Pra aquela sua filha que quer furar a orelha Aquela sua filha que... Conselho de mãe Sua filha quer furar a orelha? Espera ela fazer 18 anos Não Do mesmo jeito que eu fiz, tá? Com 18 anos a gente não tem o que fazer, né? Amigos Agora a gente fura a orelha Eu tô em outro shopping E ela não tirou Agora a gente fura a orelha Já tá menos vermelhinho E ela não tirou 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 Obrigado.